E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster E no vídeo de hoje vocês vão conhecer a nossa nova placa de vídeo RTX 2070 Monster Handle Placa de vídeo de 8GB Tranquilo pra vocês jogarem médio ou ultra em Full HD, ok? Mas antes de começar o unboxing e o vídeo de hoje pra vocês conhecerem ela bem de pertinho Você que ainda não é inscrito, já vem aqui embaixo agora mesmo e se inscreva no canal Garantindo que receba todos os vídeos novos e fique por dentro de todos os lançamentos, todas as novidades Olha só, mais uma plaquinha de vídeo aí pra vocês E claro, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida que não custa absolutamente nada Mas você demonstra que tá gostando bastante do conteúdo Agora sim, bora conhecer aqui a RTX 2070 de 8GB bem de pertinho Bom, começando aqui pela caixa galera Aqui o símbolozinho que a gente sempre traz nas placas Handle Aqui o modelo RTX 2070 Handle com a logo da Monster no lado Na parte de trás algumas especificações mais técnicas que eu já vou passar pra vocês Então bora abrir aqui a caixa Abrindo aqui a gente já tem uma espuma, transporte seguro E a placa dentro de um plástico anti-estática Tirando a placa aqui de dentro Já estamos diretamente com ela aqui em mãos galera Vamos começar então primeiro pela parte estética e estrutural Apresentando aqui pra vocês Parte frontal aqui toda na cor preta com apenas alguns detalhes na cor roxa Tanto numa borda aqui quanto na outra Alguns recortes em alto relevo aqui na parte central Eu vou virar um pouquinho pra vocês verem como tá em alto relevo E as duas fãs aqui com a logo da Monster na parte central E com um detalhezinho brilhante nas lobos, ok? Na parte de trás aqui um backplate Toda na cor preta só mesmo, ok? Apenas aqui com backplate para um acabamento Na lateral aqui a gente vai ter esses frisos aqui pra passagem de ar Lateralmente aqui a gente já consegue ver o heatpipe na cor de cobre E também um dissipador de ponta a ponta aqui Tendo bastante área pra dissipação de calor da placa de vídeo, beleza? E aqui o alimentador da sua placa de vídeo Conexão pra alimentar de 8 pinos E no lado de cá a gente vai ter acesso aí também ao heatpipe Ao dissipador aqui Porém essa parte vai ficar escondida, certo? E aqui o PCI Express E já na parte de trás aqui as conexões de vídeo Sendo 3 DisplayPort e uma HDMI Então você pode escolher aí as que você vai utilizar Então agora vamos começar a parte das especificações técnicas Placa de vídeo Monster RTX 2070 de 8 GB A 2070 Handel Possuindo 8 GB de memória de vídeo E um tipo de memória de GDDR6 Atingindo o clock aí de 1410 a 1620 MHz E possuindo PCI Express 3.0 O clock da memória sendo de 14 GB E o barramento da memória sendo de 256 bits A resolução máxima pra essa placa de vídeo aqui Vai ser de 7680 x 4320 Suportando no máximo aí 4 monitores E as dimensões gerais aqui da placa de vídeo Vai ser de 205 mm por 121 mm por 39 mm Bom galera, essa aqui foi a RTX 2070 de 8 GB Monster Handel Pra vocês, espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo o que vocês acharam dela Vou deixar o link dela aqui na descrição Caso você já queira correr e adquirir a sua E também galera, vou trazer gameplays, testes nela Então se você não quer perder Se inscreva no canal e deixe seu like É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho